A caricatura que eu vou fazer hoje é desse cara aqui Ele tem algumas características muito marcantes Eu peguei no Pinterest Vamos lá, vou desenhando aqui e vou comentar o que eu estou vendo nele A primeira coisa que eu pensei em fazer nesse cara Foi essa sobrancelha marcadaça É uma sobrancelha meio reta A caricatura, pra caricatura eu deixei ela um pouquinho envergada Mas ela é até mais reta do que isso O nariz dele se liga que é um pouquinho torto Pro lado direito dele Então eu tive que manter isso daí Que é muito marcante Só que não tem a abinha do nariz grande Então beleza, eu mantive ela pequena O olho dele é um olhar Se olhar bem tipo, não queria olhinho pra cima A gente coloca mais pra cima ainda Tipo, quase de puta Sabe aquela expressão Saco cheio, né? Mais ou menos isso aí Então Vou dar um pelinho na sobrancelha aqui na ponta Pá, muito bem Preenchida de qualquer jeito na sobrancelha Tem gente que gosta de preencher pra onde vai o pelo mesmo Mas eu não tenho paciência pra ver pra onde vai o pelo da sobrancelha Então vai assim mesmo Uma olheirinha até que pequena que ele tem Esse risquinho de cima do olho é super importante Ele tem uns cílios também Que dá pra você ver que sai um pouco Tem que tomar cuidado pra não sair muito Só um pouco o cílio de cima sai Beleza? Legal, vamos vendo outras coisas aí No rosto dele, tá? A boca dele Tem uma Tem um desenho interessante também A parte de cima é escura Você vê? A parte de cima, claro A sombra tá pegando mais Uma sombra que vem de cima do rosto dele, né? Então a parte de cima é escura E ele tem o lábio inferior pequeno Eu aí de prima fiz o lábio inferior Até maior do que eu queria Se eu fosse fazer a lápis primeiro Talvez eu fizesse menor Aqui eu já vou marcar aqui mais ou menos Onde vai o queixo dele Que é um queixinho meio arredondado, tá? Esse traço é interessante que eu tô fazendo agora Que é o traço da lateral Da cabeça, né? Só chama de... Acho que é têmpora que chama, né? E aí o traço da lateral da cabeça Que a gente consegue ver Vai um pouquinho depois disso Então ele tem um cabelinho Com meio ondulado, né? E... Então eu vou tentar fazer mais ou menos Esse cabelinho meio ondulado Ele tem uma... Esse ossinho Que eu acabei de fazer aí Esse ossinho aí do lado do olho Um pouquinho pra fora, né? Porque depois vai vir uma sombra, tá vendo? É, mas tudo de prima De repente... É legal fazer um esboço primeiro Não é que às vezes você tá desenhando Num evento Demora muito, né? Se você fizer o esboço primeiro A orelha dele A orelha dele Ela é meio... Meio larga mesmo Pra ver a orelha dele E é interessante você reparar Aonde eu fiz a orelha Mais ou menos na... Na linha do olho ali Ele tem... Deus não brinco Só de um lado Eu meti um brinco Só de um lado dele aí O cabelo dele não tá aparecendo muito na foto Tá cortado Mas a gente consegue mais ou menos imaginar O que acontece com o cabelo dele E aí... E ao vivo O tal vivo dá pra ver muito melhor, né? Assim, na foto a gente perde muito Muito, muito Então vamos lá Depois eu vou colorir esse cabelo aqui Vou colocar um preto com uma outra caneta Um pouco mais grossa No final ainda tem aí atrás da orelha Um cabelinho que aparece, sabe? O pessoal chama de mullet, né? O pessoalzinho chama de mullet O pescocinho dele tá meio pro lado de lá, tá vendo? Aí eu faço um pouquinho mais pro lado de lá E tá com uma camisa de gola Não dá pra ver bem o que é Então eu fiz uma golinha aí Fecho A lateral do nariz Ele tem algumas pintas Você faz as pintas Quando a pessoa tem umas pintas bem marcantes assim Não são grandes Mas é legal fazer Beleza Vou trocar de caneta aqui Pra dar uma rabiscada na Na peruca Então vamos lá É legal tentar seguir mais ou menos Pra onde iria o cabelo É meio rabiscado Mas é legal mais tentar seguir o pelo Pra onde o pelo vai Tem alguém lavando aí Vou aproveitar a caneta preta Pra colocar uma cor aqui na Na roupa que ele tá Só dar uma ideia, né? Tá quase acabando, viu? Contorno do rosto é interessante fazer Pro rosto vir um pouquinho mais pra frente, né? Em relação ao pescoço A sombrinha no pescoço Não é exatamente a que ele tem Mas eu coloquei uma sombrinha ali Que é a sombrinha do queixo Em relação ao pescoço, tá? Uma coisa que eu acho legal usar É caneta velha, cara Caneta velha Que tá com a tinta já meio desgastada É legal pra fazer umas Umas sombrinhas A caneta não funciona muito bem Pra fazer o traço em si Mas pra fazer uma Pra levantar um pouco o rosto Às vezes é interessante Então Você vê a sombra no olho Já traz o olho um pouco pra frente Tá vendo? Já levanta ele Do papel Tem gente que usa giz Pra fazer isso Giz é interessante também Eu prefiro usar a caneta mesmo Às vezes eu uso até a caneta Bic No traço No tracinho Fica Fica interessante de fazer Se liga Ele tem essa sombra do nariz, né? Porque a luz tá vindo de cima, né? Então É o nariz projetado A sombra acaba ficando um pouco distorcida Em relação ao desenho do nariz Então a gente faz assim Então a gente faz assim E tem uma sombrinha também Embaixo do lábio inferior Uma sombrinha aqui no queixo Faz ali você enxergar um pouco a parte de baixo do queixo dele É, e que nem eu tinha falado Depois daquele ossinho Que ele tem do lado do olho Vem uma linha Eu até poderia ter feito mais escuro Agora que eu tô vendo Pra você ver o rosto dele Que fica meio triangular Mas que nem eu falo, meu Quando você desenha de primeira vista assim Você acaba perdendo algumas coisas Então sempre poderia ter ficado um pouco mais legal Puta, digital também, né? Se eu pego esse desenho aí E eu faço a cor digital Também fica bem legal Eu fiz uma linha sutil em cima do lábio superior Porque as pessoas têm essa linha, né? É uma divisão entre o lábio e a pele Que tá em cima do lábio Aí eu coloquei uma sombra nessa lateralzinha da cabeça Uma sombra que o cabelo deve tá fazendo Não tá acontecendo no original Mas eu tô imaginando que Como eu puxei mais pra frente essa franjinha aí Beleza? Se você curte esse tipo de desenho aí Me segue lá no Instagram Sabe, no Instagram eu posto bastante arte Colorida também Eu faço canecas Eu faço caricaturas em canecas também Se você acha legal esse conteúdo aí Deixa aí nos comentários aí O que você tá achando Alguma ideia, né? Esse canal é novo Eu comecei a mexer nesse canal agora Então se você puder dar um like aí Se inscrever no canal também é bem legal Certo? A moldurinha eu acho massa colocar Porque a moldurinha traz mais pra frente ainda o cara Tá ligado? Tem gente que acha meio careta isso aí Ultrapassado Mas eu curto essa moldurinha Você vê o rosto dele vem um pouco pra frente Tá bom? E é louco, né? Eu acabei de fazer a caricatura Aí eu começo a achar outras coisas que eu poderia ter feito Você vê, eu já assinei, né? Mas aí eu falei Puta, meu Acabei de achar aqui uma sombra que ele tem Entre as sobrancelhas Porque tipo, esse pedacinho da testa Vem um pouco pra frente, cara Então eu esqueci de fazer É assim que eu faço as caricaturas, né? Às vezes eu começo pelo nariz Às vezes eu começo pelo olho Pela sobrancelha Porque tem gente que começa fazendo a moldura do rosto Eu acho que eu prefiro fazer o... Começar com algum detalhe Pra ir começando a ter referência Né? São maneiras diferentes E todas elas são bem legais Te agradeço aí se você acompanhou até aqui Já estamos no final desse vídeo Se você curtiu, dá um joinha aí Beleza? Um abraço pra você Faça arte Me segue no Instagram Caio Caturas Valeu!